E aí, seu do Pântano! De boa, meu chegado! Eu sou o professor Heller, matemática, o Miozinho. E eu vim aqui fazer uma questão de coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Ó, você não vai acreditar, o negócio é básico, mas tem uma galera que apanha de seguir e você não vai apanhar mais. Sabe por quê? Porque você vai lá na descrição e lá na descrição você vai encontrar o primeiro link e lá tem todo o conteúdo do Revisa Goiás. E também o conteúdo que eu estou construindo, já tem muita coisa lá que é do Enem para este ano. Então não vacila! Depois que assistir essa aula aqui, já vai na descrição que lá você vai ter um material sensacional para que você possa poder estudar. Belezinha? Então vamos para a nossa aula, sem mais delongas. Partiu! Partiu a aprovação, galeria! Determine as coordenadas dos pontos. Eita! Se você está acompanhando aqui direitinho, fazendo serviço direito, você assistiu o vídeo número 1. No vídeo número 1 eu queria saber só qual era a posição, qual era o quadrado, qual era a região que os pontos estavam. Então era bem mais de boa. Agora essa questãozinha aqui eu estou pedindo o quê para você? Determine as coordenadas. Agora nós estamos falando sério. Agora não tem brinquedinho não, hein? Agora eu quero coordenadas. Quais são as coordenadas dos pontos que estão citados aí? De A até a letra L. Toda vez que você vai falar das coordenadas dos pontos, eu quero que você tenha uma coisa em mente, gente. Todo ponto, ele é representado por uma letra maiúscula, tá? Ele é representado por uma letra maiúscula e ele tem duas coordenadas. Não esquece disso. Uma coordenada dele é a coordenada X e a outra coordenada dele é a coordenada Y. E essas duas coordenadas são separadas por uma vírgula. Sempre, sempre, sempre o X tem que estar em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre o Y tem que estar em segundo lugar. Nunca pode trocar esse negócio quando você vai falar de coordenadas. Não pode trocar. Não pode inverter. Então vamos ver? Cara, quem é a coordenada do ponto A? Nós escolhemos aqui entre parênteses, ó. Beleza? E vamos ver quem é a coordenada do ponto A. Vocês viram que aqui eu escrevi que primeiro tem que vir o X. E só depois que vem o Y. Ótimo. Então, cara, você vai pegar esse ponto A e vai descer ele para o eixo X. Aqui na figura não está mostrando. Então eu vou colocar para você, ó. Esse eixo aqui, que é o eixo deitado, ele é o eixo X. Tá bom? Então veja que eu trouxe o ponto A para o meu eixo X. E quando eu trouxe ele para o meu eixo X, que ponto que deu, cara? Que coordenada que deu? Deu 2. Então eu vou colocar esse negócio aqui, ó, no meu ponto A. Em compensação, a gente sabe que tem que levar ele para o Y. Então eu estou levando ele para o Y agora, ó. Porque aqui de novo não está mostrando, mas eu vou escrever para você. Esse eixo em pé é o eixo Y. E aonde foi que a gente bateu? Ó, quando a gente seguiu, 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 ele bateu aonde? No 0,5. Então, 0,5 é o número que eu tenho que colocar aqui, ó. Mas vamos fazer uma coisa para a galera não confundir, né, velho? Porque você tem uma vírgula aqui, ó, que é a vírgula que separa as duas coordenadas. Aí, coincidentemente, para esse exercício, o nosso coordenada Y, ela também tem vírgula. Então, para não complicar a cabeça da gente, nós vamos colocar o separador como ponto e vírgula nessa questãozinha específica. E aqui só a vírgula, que aí você vai saber que o número é o 0,5, é o meio. Tá bom? Beleza. Você vai ver que no ponto B já fica mais tranquilo. Vamos lá no ponto B? É porque do ponto A tem duas vírgulas, né? A vírgula do separador e a outra vírgula. Vamos no ponto B que você vai entender legal. Quer ver? Partiu. Ponto B. Bora! No ponto B, cara, lembre-se. Localiza o ponto B. Agora leva ele para o eixo X. Olha eu levando ele para o eixo X, galera. Eu não estou levando ele para o eixo Y. Eu estou levando ele para o eixo X. Bateu em qual ponto? Menos 1,5. Então, vai dar vírgulazinha de novo. Duas vírgulazinhas de novo. Menos 1,5 é o primeiro número. Mas agora eu tenho que pegar esse B e levar ele para o nosso eixo Y. E quando ele chegou aqui no eixo Y, ele bateu em qual número? No 1, não foi? Claro que não foi no 1. Foi no menos 1. Então, eu colocando aqui o menos 1 como a nossa coordenada Y. Vou apagar só para poder ele ficar mais bonito. Vamos organizar aqueles números? Vamos? Olha só. Só para ficar mais bonito. Está certinho. É só para ficar mais legível, porque o cabeção aqui colocou um pouco apertado. Beleza. Ponto e vírgula para separar. Menos 1, que é a nossa coordenada de Y. Pronto. Essa é a coordenada do ponto B. Bora para o ponto C? Bora. Cara, o ponto C talvez seja um dos objetivos aqui dessa questão do Revisa Goiás. Sabe por quê? Porque o ponto C está em cima do eixo Y. Muito bem. E aqui vem uma pequena complicação, mas que nós vamos resolvê-la agora. Olha qual é o negócio. Esse ponto não está em cima do eixo Y? Sim. O ponto C está em cima do eixo Y. Sabe o que isso significa? Que a outra coordenada, que é a coordenada X, será zero. Gente, sempre, sempre que você tiver um ponto em cima de um dos eixos, a outra coordenada dele vai ser zero. Esse ponto C que a gente está falando aqui agora, ele está em cima do eixo Y. Então, quer dizer que a outra coordenada, que é a X, vai ser zero. Continua até o final do vídeo, que você vai vendo várias vezes, vai repetindo na sua cabeça e você vai melhorando as suas ideias. Então, tá bom? Vamos de novo, então? Vai lá. O C está localizado em cima do eixo Y. Então, para tudo. O outro, que é o X, vale zero. Aí, o Y vai valer esse meio, esse meio que é um número que está aparecendo aqui mesmo. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo que você vai entendendo. Vamos para o ponto D? Vamos para o ponto D. Gente, quem é o ponto D? Leva primeiro para X. Olha lá. Aonde que ele bateu no X? No 2. Agora, leva ele para Y. Aonde que ele vai bater no Y? No 2. Muito bem. Essa foi muito fácil, muito de boa. Vamos para o ponto E? O ponto E também você vai achar tranquilo. Quer ver que o ponto E você vai achar tranquilo? Do E, eu vou lá para cima, levando ele para o eixo X. Bateu em qual ponto? Bateu no ponto 2. Mas, agora, eu vou levar ele para Y. E, quando eu levo ele para Y, aonde que ele está batendo? No menos 2. Muito bem. Não pode errar esse sinalzinho aqui, mas é de jeito nenhum, senhor do pântano. Muito bom, galera. Então, está aí as coordenadas desses pontos. Já matamos até a letra E. Bora para a letra F. E a letra F cai naquele esqueminha que eu estava querendo explicar de novo, que provavelmente é um dos objetivos da nossa questão, que é te dar a coordenada quando o ponto está em cima do eixo. Vamos no F? Vamos. O F está em cima de qual eixo? Do eixo Y. Então, quer dizer que a outra coordenada dele vai valer zero. Ou seja, o X vale zero. Ah, professor, mas então, se ele está em cima do eixo Y, em cima do ponto 2, quer dizer então que o seu, a coordenada Y vale 2. Isso é verdade. Isso é verdade. Está certinho. Bora para a G? Quanto mais você faz, mais você se acostuma, mais você aprende. Gente, o G aprende. Ele é uma exceção de tudo. Ele está lá no cruzamento entre o eixo X e o eixo Y. Ele está no cruzamento certinho. Então, sabe o que acontece? Ele é aquilo que a gente chama de origem. Ele é o ponto zero para X e zero para Y. Tá bom? Esse é o nosso famosíssimo ponto G, que é a nossa origem. Não esquece desse ponto G, zero, zero. Beleza? Ponto H. Vamos embora. Ponto H. Cadê o ponto H? Opa! O ponto H agora está no eixo X. Se o ponto H está no eixo X, gente, quer dizer que a outra coordenada dele, que é a coordenada Y, é que vai valer zero. Se ele está em cima do eixo X, a outra coordenada dele, que é a Y, é que vai valer zero. Tá bom? Beleza. Em cima do X, ele está aqui mesmo. Onde é que ele está em cima do X? No menos 2,5. Eu vou colocar o ponto e vírgula, eu vou colocar o ponto e vírgula para poder separar. Beleza? É isso, galera. É isso. Estamos quase acabando. Vamos, então, para o nosso ponto I. Onde que está o nosso ponto I, galera? Está ali no segundo quadrante, né? Até a gente viu isso na aula passada. E ali no segundo quadrante, a gente tem que fazer o de sempre. A gente vai levar esse I lá para o X, que deu no ponto menos 1,5. Está aqui. Menos 1,5. E agora, eu tenho que levar ele para o Y. E lá no Y, ele bateu aonde? No 1,5. 1,5 positivo. Beleza, beleza, beleza. Agora, vamos para o J. Cadê o J? Eita, nós. Olha o J, onde é que ele está? O J está em cima do eixo X. Então, como é que eu escrevo esse negócio? Se ele está em cima do eixo X, quer dizer que a outra coordenada dele, a outra coordenada dele, que é a Y, vale zero. Mas em X, onde é que esse J está no X? Ele está no ponto 2,5. Pronto, marquei. Lembra que o X sempre é a primeira coordenada. Vamos para K? Quem é K? O K, cara, quando você leva ele para o X, ele vale 1. Vamos colocar ele aqui. Mas quando você leva ele para o Y, ele bate no menos 1. Esse é bem fácil, você gostou. Eu sei que você gostou. E a L? Bora ver a L? Aonde que está o L? Deixa eu só apagar aqui para não confundir a cabeça da gente, essas outras coisas que a gente marcou. Pronto. Vamos para a L? Cadê o nosso ponto L? Nosso ponto L... E aqui o nosso ponto L? Eu estava viajando aqui no ponto L. O ponto L está bem aqui, em cima do eixo Y. Então, se ele está em cima do eixo Y, quer dizer que a outra coordenada dele, que é a X, vale 0. E no Y mesmo, ele está ali. Onde que ele está? Lá, menos 2 no Y. Então, vamos marcar esse menos 2 aqui no Y. E pronto. Fizemos todas as coordenadas desses pontos. É muito importante que você aprenda isso. O que nós estamos fazendo aqui é construir uma base sólida, para que você possa aprender esse conteúdo de uma vez por todas. Então, você não pode vacilar. Se você não entendeu alguma parte, volta o vídeo, assiste de novo. Belezinha? E outra coisa que você tem que fazer. Cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque a gente está fazendo, cara, um apanhado geralzão para você aprender essa parada 100%. Então, acompanha todos os vídeos que você vai ficar feríssima. É só ir na descrição, no primeiro link. Você tem lá, então, todo o conteúdo do Revisa Goiás e também o preparatório para o Enem. Não vacila, beleza? Fica com Deus. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho